Pé de jaca Olá, bom dia. Nós estamos em Louveira, na Fazenda Café do Campo. Nós viemos fazer um tour aí por algumas fazendas e aqui a gente veio tomar café e a gente está esperando as pessoas se reunirem para conversar e depois tomar um gostoso café. Eu me chamo Brígida porque somos eu, a Titi, a vovó, a bisavó e a Crisavó. Então eu sou Brígida Quinti. A gente vai tomar café já já, depois do café a gente sai para o sítio. Quem aí quer andar comigo no meio da uva? Depois disso a gente vai conhecer os pontos da nossa cidade e nós retornarmos para o almoço. Combinado? Fim do primeiro tempo, o pessoal voltando para o busão. É um burrinho, o nome dele é Chiquito. O nome do meu pai é Francesco e aí a gente teve que colocar o nome do Chiquito de Chiquito também, não teve jeito. E o Chiquito é lindão, se ele está no meio do pasto eu chamo ele Chiquito, ele vem, ele gosta de comer cenoura na mão da gente. Ele é muito dócil, ele é lindão. Ele só não deixa ninguém seu a ele. Mas tem dias aí que eu consigo e a gente dá um rolezinho e é tudo certo. Bom dia, gente! Bom dia! Vamos passar um pouquinho do sítio. Cadê a almoção, garotada? Vamos lá, vai secar todas as folhas, ok? Essa é uma uva que ela já está madura. Só a rir, vai no processo, vai ficar soltado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós temos dois poucas folhas. Aí no mesmo processo, pelo mesmo equipamento. Porém aí é uma pequena diferença. Quando a gente chega aqui no tanque de enzima, ele não é acrescentado mais nada, nenhum arrenazima. Eu vim aqui durante cinco dias e passando depois são os mesmos processos. Então a gente pisava na uva, na caixa de madeira e depois ia pra cá. Tá bom o suquinho de uva? É doce. E o vinho? Gostoso, muito bom. Pode vir. Olha, falaram com o pessoal quando forem colher as uvas e tal que não é pra alisar, né? Pra encostar nas rolas e tal. Duvido. Hum, é. Pode degustar à vontade. Na hora que vocês forem colher, vocês vão querer levar pra casa. Então vocês olham as mais rosadinhas. Pode chamar o Paulo, o Paulo vai auxiliar vocês. Eu vou escolher um cachorro maior. Não é muito doce, mas é gostosa. Sai mais barato pra vocês no qualipaque. Aqui é onde eles fizeram as filmagens da série do picar. Mas os invejosos vão dizer que eu tô mentindo. Chiquito. Vem cá, rapaz. Dá um oi pra nós. Aposentado, comendo uma graminha. Aproveitando a vida. Disseram que o bicho gosta de vir comer cenoura na mão da gente. Vamos ver se ele vai com a minha cara, né? Olha, ele vem. Isso aqui é maneiro, né? E aí, carinha? Pois e o que? Mais cenoura. Fala. Eu quero mais cenoura. Não é, Chiquito? Olha, eu vou pegar mais cenoura pra você. Olha só, que coisa maneira. O bom é que não engorda, né? Não engorda. Você não vai comer mais cenoura. Nossa. Ele adora. Olha, ele é um cara maneiro e tal, mas eu percebi que é bem do interesseiro, viu? Ah, para sempre. O pessoal ficou sem cenoura, ele perdeu o interesse. Tá aqui ainda só pra ver se vocês vão buscar mais. Né, seu Chiquito? Seu cenorento. A gente também tem, ó. Chegamos aqui no novo lugar de destino, no meio da nossa viagem de um dia. O senhorzinho, que é um dos proprietários aqui desse local, né? Ele tentou aí falar com o pessoal ali embaixo, ó, das parreiras e tal, com sombra, mas não sei se é porque ele já é de idade, ele tem uma voz sem muita potência, fala meio baixinho, o pessoal vai dispersando, logo o pessoal já estava andando e tal, pouco se aproveitou do que ele falou. Agora o pessoal vai pra degustação ali, vamos lá ver o que ele tem. O pessoal veio, degustou, comprou uma coisinha ou outra, voltando pro busão e agora a promessa é que a gente vai... Pra igreja. Pra igreja a gente não vai almoçar? E pro almoço a gente voltou pro mesmo lugar do café da manhã, olha aí, vamos ver o que vai ter. E pro almoço a gente não vai almoçar. E pro almoço a gente não vai almoçar.